Quatro horas da manhã, meu amor, desculpe Por te ligar a essa hora, não se preocupe É só mais uma dor doída, outra recaída que me aconteceu Até sei que não mereço, mas eu não esqueço esse beijo seu Já estou com carro aqui fora, vou saindo agora Daqui a uns quinze minutos, vou estar em sua porta Eu juro estou envergonhado e desapontado com meu coração Que insistia em te ver pra não morrer na solidão Desculpe, eu sei que é muito tarde para te ligar Não tinha intenção de incomodar Desculpe, é que eu não posso viver sem você Perdoe por eu não esperar o dia amanhecer Por não ter conseguido ficar sem você Pede ao seu coração para não me esquecer Oh, querida, nessa hora tão dolorida Só você pode acalmar essa dor Já estou com carro aqui fora, vou saindo agora Daqui a uns quinze minutos, vou estar em sua porta Eu juro estou envergonhado e desapontado com meu coração Que insistia em te ver pra não morrer na solidão Desculpe, eu sei que é muito tarde para te ligar Não tinha intenção de lhe incomodar Desculpe, é que eu não posso viver sem você Perdoe por eu não esperar o dia amanhecer Por não ter conseguido ficar sem você Pede ao seu coração para não me esquecer Pede ao seu coração para não me esquecer Oh, dor de cotovelo danada me deu agora, parceiro Foi? Que dor danada E como é que faz? A culpa é do Ney Do Ney? Do Ney e do... Do Nando também? Do Vitor, Vitor, Vitor Raoni, né? É